Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou continuar apresentando sobre o zumofismo de Corey Howard e o artigo do Howard. A apresentação 4, ela está sendo gravada porque eu não vou poder comparecer no dia de hoje, dia 4. Só que qualquer dúvida que tiver vai precisar ser feita depois. Mas, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai começar falando aqui é só uma revisãozinha, relembrando os conceitos que eu já trouxe aqui. O primeiro conceito que a gente trouxe foi o de sequente, que são julgamentos matemáticos, que é nada mais do que esse objeto aqui, onde na esquerda é uma sequência de formas, na direita é uma fórmula lógica. E ler isso aqui é basicamente ler que se eu tenho as fórmulas em gama, então eu posso concluir essa fórmula alfa. E o julgamento matemático tem sempre esse formato. Bom, e aí a gente falou de sistema de cálculo de sequentes, que no final das contas termina formalizando e definindo o que é uma prova de fato. Então você consegue construir sequentes, derivar sequentes, e aquilo ali define o que é uma prova dessa sequente. A gente falou de cálculo lambda, que é a definição do que é um programa, basicamente, a gente pode dizer isso. A gente falou de cálculo de sequentes para a lógica que o artigo está trabalhando, que nesse caso, inicialmente, é a lógica intuicionista implicacional. Na verdade, o nome é lógica positiva implicacional, proposicional. Bom, mas é justamente a parte da lógica intuicionista proposicional que usa somente o conectivo de implicação. A gente falou, apresentou um formalismo de um cálculo lambda tipado. Então você tem lá um sistema de tipos, onde os tipos são as fórmulas. Daí vem até, inclusive, o nome do artigo, que é fórmulas como tipos. E aí a gente mostrou uma correlação entre esses dois sistemas através das construções. Então, cada sequente tem uma construção que é justamente um termo do lambda cálculo tipado. E aí a correspondência acontece entre essas derivações e termos. Então, cada derivação de uma sequente, ou melhor, para cada derivação você consegue encontrar uma construção. E vice-versa. Então, a gente consegue ter essa correlação como se fosse uma objeção. A gente já mostrou isso. E, por fim, na última aula, na última apresentação, eu apresentei a ideia do que seria de fato para estabelecer o isomorfismo entre esses dois universos aí. Não só essa objeção. Que aí a gente teria que pensar também no sentido semântico. Se eu consigo manter a semântica de um lado, eu tenho que manter a semântica do outro também. E, nesse caso, no lambda cálculo, a gente está falando de beta reduções, que é, em linhas gerais, executar o programa. Então, aquele programa executado e sem ser executado, meio que tem uma equivalência. E, na última apresentação, a gente apresentou a ideia de que existe uma correspondência entre beta reduções no cálculo lambda etipado e a eliminação da regra do corte na lógica. E aí isso traz para a gente um isomorfismo, uma ideia de isomorfismo. Então, basicamente, a ideia que foi trazida é que termos do lambda cálculo etipado, na forma normal, são equivalentes a provas analíticas, que, na verdade, são provas que não se utilizam da regra do corte, que, no nosso caso, é o modus ponens. Ok? Bom. Então, o que a gente mostrou lá era justamente uma reescrita dos formalismos. Antes, a gente tinha um formalismo lambda etipado que essa regra era a regra de aplicação e essa regra terceira no sistema de inferências da lógica implicacional era o modus ponens, que era a regra do corte. Então, a ideia que o artigo trouxe é ao invés de mostrar uma correspondência diretamente entre as próprias beta-reduções que transformam os termos na forma normal e a eliminação do corte de fato, o que ele faz é propor um sistema que forma somente termos na forma normal, propor um outro sistema que gera somente provas analíticas, derivações sem regras do corte, e aí, então, mostrar uma correlação aqui. Essa correlação eu vou mostrar formalmente porque é muito fácil de observar que essa regra aqui é completamente análoga a essa regra de Kahn, levando em consideração a ideia de construção que já foi trazida na aula onde eu provei, não deu tempo de provar tudo, mas que tem no material a correlação entre os outros dois sistemas naquela indução. Com esse terceiro ponto aqui, as regras, a prova é muito análoga. De qualquer forma, é evidente que esses dois sistemas eles têm essa equivalência no sentido, essa abjeção, desculpa, no sentido das construções, mas a grande pergunta que ficou na última apresentação é, primeiro, se de fato esse sistema gera todos os termos na forma normal, e a outra pergunta é se de fato quando se eu estiver gerando todos os termos na forma normal, eu vou estar de fato ainda representando todos os programas, ainda representando todos os termos anteriores. Basicamente, se todo o termo do cálculo lambda tipado ele tem uma forma normal. E isso a gente já discutiu, já falei que sim, de fato, e isso é o teorema da normalização que a gente já vai ver daqui a pouco. A outra pergunta que ficou com relação ao sistema de provas é se eu consigo ainda ter provas analíticas para todas as sequentes que tinham provas não analíticas. Ou seja, todas as sequentes do sistema anterior que eu podia encontrar uma derivação para elas eu ainda posso encontrar nesse novo sistema. E aí entra a ideia do teorema da eliminação do corte que a gente vai falar daqui a pouco também. Ok? Então, só relembrando aqui um termo na forma normal é justamente um termo isso no âmbito da cálculo tipado que não tem um beta-redex que é algo nesse formato aqui lambda-x lambda-variável uma expressão aplicada a uma outra expressão. Justamente porque quando eu faço uma redução aqui o que eu estou fazendo vai ser colocar f substituindo todas as ocorrências livres de x em e e tirar esse lambda-x. que é basicamente aplicar a função. Então, um termo na forma normal é um termo que não tem mais como eu aplicar essa operação aí. Ou seja, é um termo que não tem um beta-redex. E uma prova analítica é uma derivação que não se utiliza de modus ponens que é a nossa regra do corte aqui no caso. Ok? Bom, então ficou faltando para essa aula eu mostrar as provas. E a primeira prova que a gente vai tratar aqui é da proposição 1 que todo termo na forma normal é do tipo ou seja, tem o formato esse formato de cá que é lambda-x lambda-x1 lambda-xn uma variável e aplicada f1 aplicada f2 aplicada fm bom lembrar aqui que os parênteses se organizam dessa maneira tá? aplicado f1 aplicado fq tal assim e depois a gente inclui as abstrações ou seja no final das contas esse termo de cá é uma abstração certo? não é uma aplicação só pra deixar claro essa questão dos parênteses aqui onde esse n e esse m pode ser maior ou igual a zero esses caras são termos e esses caras são variáveis ok? por que que isso vai ser importante? porque eu vou voltar um slide aqui justamente esse formalismo de cá gera exatamente os termos que estão nesse formato e aí eu preciso mostrar que gerar termos nesse formato significa gerar termos na forma normal se você for ver aqui pelas regras ele gera exatamente termos desse formato então vamos passar ok e aí a prova é muito simples na verdade é na indução da formação do termo então você já tem um termo na forma normal se t é uma variável então vai ser do formato asterisco aqui eu escrevi tipo e aí pode confundir com a ideia de tipo mas aqui é uma prova que cabe tanto para cálculo lambda tipado como para cálculo lambda não tipado por isso que eu não estou usando os tipos aqui e aí eu estou usando esse termo tipo aqui só para dizer o formato mas é é bom avisar para não confundir bom se t é uma variável vai ser um cara desse desse formato com m mn igual a 0 está claro vai ser o próprio y aqui no caso e agora a gente vai provar para a indução estrutural então a gente supõe fg que são termos supõe que eles são termos na forma normal e nesse formato e aí eu vejo se o t se o nosso termo é uma abstração então ele vai ser algo desse tipo e vai ser nesse formato também como eu tinha dito esse termo de cima aqui esse formato é uma abstração então o que eu vou estar fazendo aqui vai ser só aumentando esse n estou colocando só mais uma variável à esquerda então vai estar nesse formato também não tem problema o problema vai ser se esse t for uma aplicação por que isso é um problema porque claramente se eu pego um cara nesse formato vamos pegar nosso t fg então vamos supor que eu tenho um f e o f está nesse formato por hipótese então está alguma coisa assim xn yf1 ele está assim e o nosso g aplicado ao nosso g bom eu não posso usar a mesma argumentação de antes que é só colocar mais um cara aplicando aqui que eu só estou aumentando o m por que eu não posso fazer isso porque esse cara na verdade é uma abstração e é nesse formato se o n agora detalhe se o n for maior do que 0 ele vai ser uma abstração mas se o n for igual a 0 na verdade eu ainda vou ter que o termo inteiro é y aplicado f1 aplicado f2 que vai ser uma aplicação no final das pontas e aí é que entra a ideia de que o f não pode ser uma abstração por que porque eu teria que isso aqui né se eu chamar isso aqui de e sei lá ou melhor não é isso daqui é esse cara todo aqui se eu chamar de e isso aqui é um beta redex e a gente tem por hipótese que t é um termo na forma normal isso aqui é um beta redex né eu poderia aplicar aqui colocando g substituindo em e é então f não pode ser uma abstração por senão t teria esse beta redex daí como f está nesse formato e não é uma abstração ele na verdade é só y aplicado a f1 aplicado a f2 f3 como e agora eu posso usar esse argumento de que colocar esse g aqui do lado só vai estar aumentando o meu m só vai estar aumentando a quantidade de aplicações aqui lembrando que como eu falei as aplicações são assim né então em algum momento eu vou fechar esses parênteses e aí colocar esse cara aqui do lado é só pegar esse cara e aplicar em g que é o que que é só aumentar o m de fato é bom só aumentar o m então eu mantenho o cara nesse formato já que g também é um termo da forma normal né e a hipótese é que esses f são termos da forma normal então o nosso t no final das contas vai ter esse formato também só que com n igual a zero certo então está aprovado esse teorema essa proposição aqui que é muito simples na verdade legal então a gente já sabe agora que aquele sistema de fato gera todos os termos na forma normal o que a gente não sabe é se todos os termos do lambda cálculo em geral podem tem uma forma normal todo o termo consegue chegar a uma forma normal através de beta reduções e é exatamente isso que eu vou provar aqui agora que é o teorema da normalização ok para esse teorema da normalização talvez seja a parte mais longa dessa apresentação porque tem algumas coisinhas que a gente vai ter que ir comentando ela é um pouco mais complicadinha mas não é nada demais também bom então o teorema da normalização diz o seguinte que para todo termo t no cálculo lambda tipado existe um termo t linha na forma normal obtido por t através de sucessivas aplicações de beta reduções fazer aquela operação e aí a gente tem aqui umas definições preliminares para poder para a gente poder discutir esse para a gente poder de fato provar esse teorema tá primeira coisa que a gente já já revisou né mas um beta redex é um termo nesse formato onde isso aqui é uma variável isso aqui é um termo isso aqui é outro termo ok ou seja um beta redex é qualquer aplicação onde a esquerda seja uma abstração onde o termo da esquerda seja uma abstração então qualquer coisa desse tipo é um beta redex uma beta redução é justamente a operação que a gente faz transformando reescrevendo um beta redex no formato reescrevendo esse beta redex né tipo ao invés de escrever esse beta redex eu escrevo a fórmula r que estava aqui dentro só que substituindo todas as ocorrências livres de x por f então no lugar das variáveis eu vou colocar um termo inteiro lá então essa é a beta redução bom é outra definição que eu vou colocar aqui é o grau isso vai ajudar a gente na nesse na prova desse teorema é o grau de uma fórmula o grau de um tipo certo então o grau de uma fórmula é 1 se essa fórmula é atômica ou ela vai ser o máximo entre alfa 1 alfa 2 mais 1 se o alfa né se essa fórmula for uma implicação então só pra exemplificar aqui se eu tenho um p implica q por exemplo esse cara vai ter grau 2 porque o o máximo entre né deixa eu só isso aqui é a fórmula da esquerda é p a fórmula da direita é q então o grau de p é 1 porque é uma fórmula atômica o grau de q é 1 então o grau da fórmula inteira vai ser o máximo entre os dois que é 1 mais 1 que é 2 certo na prática mais ou menos é a ideia é assim se você pegar 2 deixa eu dar um exemplo aqui se a gente pegar uma fórmula desse tipo aqui por exemplo e a gente dividindo seus subtermos né fazendo como se fosse uma árvore assim dividindo subtermos dessa maneira o que a gente está avaliando de fato com esse grau é a altura dessa árvore né esse termo vai ter grau 4 você pega esses 4 aqui 4 essa árvore tem a altura 4 né basicamente é bom o grau do q e do p é 1 esse cara vai ter grau 2 esse cara vai ter grau 1 aí quando você vem pra cá é grau 3 porque pega o máximo entre os dois e aí aqui você tem grau 2 né isso até lembra bastante assuntos de árvore em estrutura de dados e aí aqui em cima você vai ter grau 4 é basicamente assim essa ideia do grau né e aí é definida dessa maneira pra que comporte essa ideia aí ou seja é o quão fundo você tem que ir nas sub-fórmulas basicamente isso bom então o grau de uma fórmula é definido dessa maneira aí a gente tem uma definição do grau de um beta redex o grau de um beta redex que é denotado dessa maneira aqui igual a de fórmula só que eu estou usando outra cor só pra mostrar que é outro é outra definição ela vai ser justamente o grau do tipo desse cara da esquerda então o beta redex é uma aplicação o cara da esquerda é uma abstração que tem um tipo então é justamente esse tipo que é alfa implica beta se a gente tem variáveis se você tem x sendo do tipo alfa e é do tipo beta então essa abstração toda vai ser alfa implica beta então o grau de um beta redex é definido pelo grau do tipo do cara da esquerda ok e aí a gente tem uma última definição que vai ser o grau de um termo né isso pode confundir um pouco porque todo beta redex é um termo né e aí você vai ter definições diferentes por isso que eu estou usando outro outro símbolo né na verdade essa prova aqui depois eu falo a referência mas eu peguei de um de um livro que o professor Marlo passou mas enfim ele utiliza essa mesma ideia então esse d aqui ele diz pra você o grau de um termo só que um beta redex é um termo mas dizer o grau do beta redex desse beta redex é diferente do grau termo desse beta redex as definições são diferentes e o grau de um termo é justamente o máximo entre os graus de beta redex de t então pra você avaliar o grau de um termo você vai olhar todos os beta redex que tem dentro desse termo como subfórmula né e se o próprio t for um beta redex você conta ele também né como pra entrar nesse nessa definição né então você pega o cara que tem maior grau lá e o grau desse beta redex vai ser o grau do termo inteiro ok se t tá na forma normal a gente diz que o grau dele é igual a zero perceba que isso aqui é uma definição né eu preciso dizer isso mas isso faz todo sentido porque todo termo que tenha algum beta redex vai entrar nesse ponto e o grau de um beta redex sempre é maior do que zero porque o grau de um beta redex é baseado no grau de uma fórmula e o grau de uma fórmula é no mínimo um certo então nesse caso aqui a gente sabe que vai ser até no mínimo dois né porque aqui vai ser um âmbito da abstração que é uma implicação aqui mas de qualquer forma se t tem beta redexes então com certeza o seu grau vai ser maior do que zero e aí se a gente disser que o grau é igual a zero quando ele não tem faz sentido essa definição ok com essas definições preliminares a gente pode partir para o primeiro resultado que vai ser um lema que a gente vai utilizar na prova do teorema de fato mas antes de anunciar o lema a ideia da prova é justamente mostrar que é possível encontrar uma sequência de beta reduções partindo de um termo t onde sempre vai existir um t linha tal que eu consigo chegar em t linha através de beta reduções é isso que esse símbolo significa através de sucessivas beta reduções e o grau de t linha vai ser menor que o grau de t e com esse processo vai existir um último t linha onde o grau vai ser zero e portanto não tem beta redexes então é isso a gente quer encontrar uma estratégia onde a gente sempre escolhe um beta redex especial e faz a beta redução nesse beta redex e escolhendo esse cara especial a gente sempre vai estar diminuindo o grau do termo e aí a gente pode dizer que esse termo está na forma normal ok tá e antes de anunciar o lema 1 é importante lembrar o seguinte quando a gente faz uma beta redução o que a gente está fazendo é substituindo né todas as ocorrências de uma certa variável a gente está colocando um termo no lugar perceba que a priori eu posso estar criando novos beta redexes por quê porque uma vez que eu faço essa beta redução todos os beta redexes que tinham no cara no termo que vai ser substituído na variável né vai ser multiplicado pela quantidade de ocorrências dessa variável então de alguma maneira fazer a beta redução pode crescer a quantidade de beta redexes e não só isso a gente não sabe a priori o que uma substituição pode fazer né no sentido de criar novos beta redexes retirar betas redexes então quando a gente faz esse processo de beta redução a gente precisa estudar aqui o que acontece com o grau porque o grau depende dos beta redexes depende do grau o grau do termo depende do grau dos seus beta redexes é definido com base no grau dos seus beta redexes então fazer uma beta redução pode mexer nos beta redexes e isso pode interferir no grau e isso pode talvez aumentar o grau e o lema 1 vem justamente para colocar um limite nesse aumento do grau porque fala o seguinte se a gente tem lá um x do tipo alfa um termo e do tipo beta e um termo f do tipo alfa uma vez que o grau de e com a substituição de f né em todas as ocorrências de x ele não passa do máximo entre esses três valores aqui entre o grau de e o grau de f e o grau como fórmula de alfa e a gente vai entender porque que isso acontece ou seja o lema 1 diz assim pode até aumentar o grau mas não aumenta mais do que isso aqui então como é que a gente vai entender isso primeira coisa é observando o que a gente vai fazer de fato é observar uma vez que a gente substitui as coisas em f aqui ou em e a gente vai entender o que acontece com os beta redex né bom primeira coisa é que os redex de e vão continuar nesse cara porque isso né se você tem lá em e um beta redex sei lá lambda y m h g g bom quando eu substituo f pelas ocorrências de x nessa nessa fórmula única coisa que poderia dar problema aqui é se x ocorresse livre dentro de h ou dentro de g só que perceba que isso não vai dar problema de fato porque o que vai acontecer dá problema no sentido de mudar esse beta redex né eu estou querendo dizer que os beta redex de e continuam esse beta redex continua ele continua sendo um beta redex então não vai ter problema né ok outra coisa outra outra questão de beta redex que eu vou mudar é que agora e com a substituição de x por f vai como eu tinha dito anteriormente vai ter também os redex de f né esse novo termo você colocou lá você colocou o termo f lá em todas as ocorrências de x então os beta redex que estavam dentro de f vão estar dentro desse termo substituindo aí então você pode estar crescendo a quantidade de beta redex é bastante aí né isso não está em jogo a questão aqui é só pensar no grau mas a ideia é que eu estou colocando novos beta redex nessa fórmula e isso pode interferir no grau outro caso que pode acontecer agora é a gente entender de fato o que acontece ali quando a gente substitui o x por f primeira coisa é só observar se x tiver num contexto desse tipo assim por exemplo um g aplicado a x certo x é do tipo alfa então sei lá g do tipo deixa eu colocar assim g do tipo alfa implica velho por exemplo aplicado a x que é do tipo alfa se a gente tem uma aplicação desse tipo quando eu substituo o f aqui eu vou ter isso aqui alfa implica beta f vocês percebem que isso não vai gerar novos beta redexes a não ser os próprios beta redexes de f que eu já tinha discutido anteriormente e perceba também como x é do mesmo tipo de f as coisas continuam iguais não muda nada no sentido de mexer no grau ou criar novos beta redexes certo claro só os de f então aqui fora nada muda isso acontece da mesma forma se x aparece sozinha sei lá ou então no contexto sei lá lambda alguma coisa e aparece esse x lá sozinho ou sozinho mesmo sem nenhuma nada colocar esse f no lugar ali não cria beta redex não cria nada continua a mesma coisa mas caso x esteja num contexto assim de aplicação ou seja x alfa aqui como está escrito aqui aplicando a um g alfa 2 né porque o alfa vai ser agora uma implicação porque tem uma aplicação porque vai ter uma aplicação aqui né perceba que se o nosso f é se o nosso f é uma aplicação sei lá hm uma aplicação hm substituir aqui também não vai gerar nada de novo de beta redex porém se f for uma abstração eu vou ter quando eu substituo um cara desse tipo e isso é um beta redex certo mas esse é o único caso onde pode dar problema observe que os outros casos a gente não gerou nada a gente não criou nada de novo mas nesse caso a gente está criando um novo beta redex então isso também vai contribuir para limitar para poder dizer que o grau total desse termo vai aumentar e para isso a gente tem que analisar qual o grau desse cara bom o grau desse cara vai ser justamente se f era do tipo alfa que é igual a alfa 1 implica alfa 2 então na verdade esse y é do tipo alfa 1 esse h é do tipo alfa 2 e bom o grau desse beta redex inteiro é o grau da parte da esquerda como a gente já tinha discutido que é alfa 1 implica alfa 2 que é igual a alfa então então quais são as possibilidades uma vez que eu substituo quais são os novos beta redex que eu estou colocando ali bom os novos são somente os beta redex que estavam dentro de f e os beta redex que foram gerados com esse processo daqui o grau dos beta redex de f está dito aqui porque se você pegar lá esse grau de f é justamente o maior grau dos beta redex dele o grau de alfa está aqui como um limitante também e claro se esses caras não forem se esses caras forem menor do que o grau dos beta redex que já tinha antes em E então o que vai limitar de fato é o grau de E então como a gente analisou todos os possíveis casos que podem dar problema quando eu faço a substituição que podem aumentar a quantidade de beta redex e a gente analisou qual é o grau desses beta redex possíveis a gente consegue provar que o grau desse cara novo ele não pode passar de um desses três valores do maior deles bom pode ter ficado um pouco complicado mas se tiver alguma dúvida a sorte é que dá para voltar o vídeo caso precise voltar mas se tiver dúvida mesmo aí vai ter que ser respondida depois ok tá esse é o lemma 1 que é um dos resultados mais importantes ou seja uma substituição de um termo faz com que o grau desse termo não passe não pode crescer mais do que o grau dele anteriormente o grau de F que está sendo substituído e o grau de alfa que é o tipo do nosso F e da variável também ok bom então a gente agora vai para a prova do teorema de fato bom você já tem um termo que não está na forma normal e escolha um redex R de grau máximo em T tal que todos os redex estritamente dentro de R tenham grau menor do que o grau de R e por que a gente pode escolher esse redex basicamente bom se você escolhe um redex que não esteja nessa condição bom de grau máximo com certeza tem em T e aí a condição ele não satisfaria a condição se dentro dele tem algum cara com grau igual a ele então sei lá vamos supor que seja R bom então pegue o R linha ah mas aí dentro dele tem um cara com grau igual pega esse cara até o momento em que ou esse cara aqui esse R duas linhas aqui não tem mais beta-redex como sub como sub fórmula então por vacuidade satisfaz a condição ou até o momento em que de fato ele só tenha beta-redex com grau menor do que ele então sempre vai ter essa condição aqui basicamente claro isso porque os termos são finitos o tamanho dos termos são finitos então você não pode ir mergulhando infinitamente então supõe esse R aí que tem grau máximo e que todos os os seus beta-redex ou seja R é um beta-redex e todos os beta-redex que estiverem dentro de R estritamente tem grau menor do que ele então supõe que R seja esse cara aqui né e aí a gente faz algumas observações primeiro o grau de redex de R é igual ao grau de R como termo por que isso? porque o grau do termo R é definido como o maior dos graus dos redex contidos em R e como ele tem grau máximo e é é é como ele tem grau máximo então ele de fato é o subtermo que tem é o subredex né o redex dentro dele que que tem o maior grau né então esses dois valores vão ser iguais a segunda observação é que o grau de R é menor do que o grau de R e por que isso? porque E é uma subforma de R e todos os redex que estão em R por definição tem grau menor do que o grau de R então estritamente menor então certamente o maior deles né que é o que define o grau de R vai ser menor do que o grau de R que é igual a esse cara né então esse grau é igual a esse grau eu posso fazer essa mesma observação para F porque F é uma subforma de R e aí eu uso a mesma argumentação e agora por último a última observação interessante é que o grau de alfa como fórmula ele é menor do que o grau de R também é menor do que esse cara e por que isso acontece? primeiro esse grau de R é o grau redex de R o grau redex de R a gente sabe que é o grau dessa parte da esquerda ou melhor o grau do tipo dessa parte da esquerda e o tipo dessa parte da esquerda é alfa implica beta e certamente o grau de alfa implica beta é maior do que o grau de alfa é uma a mais é no mínimo uma a mais então a gente tem que o grau de alfa é menor do que o grau de R agora olha que interessante veja como isso está direto relacionado ao nosso lema 1 porque quando a gente aplica uma beta redução em R quando a gente escolhe esse redex em T ali e aplica uma beta redução nele o que a gente está fazendo é colocando no lugar um termo novo R' eu botei R mas assim esse cara não necessariamente é um redex mas eu estou colocando no lugar de R justamente o E substituindo F nas ocorrências de X e aí entra o nosso lema 1 como o grau de R' desse cara todo ele vai ser menor ou igual do que o máximo entre esses termos entre esses valores e tanto tanto o grau de E quanto o grau de F são menores do que o grau de R e há também o grau de α é menor do que o grau de R então o máximo entre os três vai ser menor do que o grau de R estritamente menor ou seja o grau de R' vai ser menor do que o grau de R então olha só eu estou mostrando que se a gente escolhe um R especial dessa maneira um beta-redex especial a gente faz uma beta-redução e consegue colocar no lugar um cara que vai ter um grau menor eu posso crescer os beta-redex que tem lá dentro se tem sei lá 10 ocorrências de X eu vou ter 10 vezes a quantidade de beta-redex em F porque eu vou estar substituindo lá mas isso não importa o que importa é que o grau continua sendo menor e o que que isso implica né isso implica que toda vez se eu for sempre aplicando essa estratégia né estou no termo T e eu aplico essa estratégia eu vou substituir no lugar um cara de com grau menor certo então o que que vai acontecer deixa eu escrever isso daqui se R era o único beta-redex de grau máximo aqui vou chamar de 1 e aqui chamar de 2 se R era o único redex de grau máximo eu caio no caso 1 no caso 1 porque o que aconteceu eu retirei o R agora que tinha grau máximo criei um coloquei um novo termo no lugar que tem um grau menor ou seja o grau máximo desse novo desse novo termo gerado vai ser menor né então a gente cai nesse caso agora caso contrário vou botar aqui C C caso contrário R será removido ou melhor R será substituído vou botar assim substituído por um termo de grau menor e aí a gente cai no caso 2 por que é porque eu ainda vou ter outros caras que tinham o mesmo grau de R então o grau máximo do termo continua sendo o mesmo mas agora o nosso termo T' vai ter um redex maximal a menos porque o nosso R vai ser retirado e vai ser colocado um cara de grau menor perceba que nesse processo eu vou ficar caindo no caso 2 caindo no caso 2 até cair no caso 1 porque uma vez que a gente vai retirando o redex maximal vai ter um aumento que vai ter um único e aí vai cair nesse caso aqui e aí a gente cai no caso 1 e vai diminuir o D então nesse processo inteiro em algum momento a gente está sempre diminuindo o D desse termo sempre diminuindo o grau desse termo até chegar no grau igual a 0 o que significa que não tem mais beta redexes e esse termo vai estar na forma normal eu esqueci na outra prova mas a caixinha aqui então todo o termo vai ter uma forma normal está provado o teorema da normalização como a Lila falou na primeira apresentação não é festa todo o termo vai ter uma forma normal todo o termo vai ter certinho porque é calculando detipado que não é festa bom então o que a gente tem até agora a gente acabou mostrando no final das contas que esse sistema de cá gera todos os termos da forma normal e isso significa pelo teorema da normalização que todos os programas continuam sendo representados no sentido semântico que são os beta redexes ou melhor o processo de beta redução e agora a gente se pergunta sobre o outro lado beleza e nesse sistema de regras de inferência eu gero provas analíticas ou seja provas sem a regra do corte já que na última apresentação eu discuti sobre isso essa regra de cá não está bom essas regras de cá nenhuma delas é a regra do corte tá então esse sistema de fato gera provas analíticas mas a pergunta é ele consegue gerar tudo o que precisa gerar ou seja todas as sequências possíveis de se provar com as regras anteriores continuam sendo provadas nesse novo sistema todas as provas ou melhor todas as sequências que eram possíveis de se provar com a regra do corte eu ainda posso provar sem a regra do corte e aí a gente entra aqui na ideia do teorema da eliminação do corte né vamos pensar da seguinte maneira um sistema que tem a regra do corte seja um sistema que tem uma regra do corte a gente disse que a regra do corte é admissível nesse sistema esse nome até não entendo muito bem porque que usa mas a gente disse que a regra do corte é admissível nesse sistema se nesse mesmo sistema todas as provas que eu consigo escrever com a regra do corte eu consigo escrever sem a regra do corte eu consigo escrever com as outras regras certo então vamos imaginar o seguinte o nosso sistema anterior tinha a regra 1 2 4 né e a regra do corte vamos imaginar que o nosso sistema anterior na verdade eram todas essas 3 ou seja já tinha essa regra de cá e tinha a regra do corte também a gente provando que a regra do corte é admissível isso quer dizer que a gente consegue produzir tudo que a gente precisava produzir somente com essas regras e aí a gente consegue dizer que e aí entra o teorema da eliminação do corte que é uma vez que o corte é admissível no sistema quer dizer que eu posso eliminar ele e usar somente os outros as outras regras e eu vou provar as mesmas coisas então a gente quer que na verdade mostrar que o corte é admissível em um sistema que tem essas regras mais o corte né acontece que esse processo essa prova é um negócio muito complicado no artigo que eu pesquisei para entender a prova ele utiliza lá uma indução alinhada que você precisa fazer uma indução nas derivações e aí você divide em vários casos e aí em cada caso você precisa fazer uma indução no tamanho da fórmula alfa lá do corte e aí você entra em um negócio muito grande assim e maçante também porque nesse artigo que eu vi claro o sistema que ele estava provando lá era um sistema que tinha mais conectivos tinha mais regras né mas estava dizendo lá que tinha 35 casos então assim né a ideia é que assim não eu não vou provar isso aqui e o artigo também não prova isso ele se utiliza da seguinte ideia eu vou passar do slide que a gente vai entender em 1934 foi provado por Gentzen que o sistema dele o sistema que ele que ele propôs LJ que é um sistema para lógica intuicionista satisfazer a eliminação do corte ou seja dentro desse sistema o corte era admissível é um sistema que tinha a regra do corte e lá dentro esse corte era admissível ou seja se eu tinha uma sequente derivada no sistema LJ usando a regra do corte essa sequente também era derivada sem usar a regra do corte tem várias regras no sistema LJ mas assim as regras de implicação são as que a gente está interessado aqui então as regras de implicação no sistema LJ são exatamente essas regras de cá o corte o próprio corte que no nosso caso equivalente aqui é o modus ponens essa regra que a gente tem também no nosso sistema que é a regra de dedução e essa regra de cá que eu já já vou comentar sobre ela no nosso sistema a gente introduziu essa nova regra certo acontece que perceba que essa regra essa regra de cá ela pode ser obtida aplicando n vezes sucessivamente essa regra de cá de Genshin só para a gente exemplificar isso por exemplo eu quero fazer isso daqui gama 1 alfa 1 gama 2 alfa 2 gama 3 alfa 3 e eu quero concluir gama 1 vírgula gama 2 vírgula gama 3 vou botar aqui embaixo alfa 1 implica alfa 2 implica alfa 3 implica beta isso tudo concluindo beta eu quero chegar nesse cara aqui com meio apertado aqui mas espero que dê pra entender o que que eu faço eu faço gama 1 aí eu aplico por exemplo usando essa regra como é que eu vou fazer vou aplicar aqui essa regra dessa maneira a gente já tem aqui gama 1 deriva alfa 1 e a gente faz aqui beta deriva beta que a gente pode encaixar qualquer fórmula e aí eu consigo concluir alfa 1 vírgula alfa 1 gama 1 deriva beta conclui beta certo? o nosso delta que a gente está usando aqui é vazio nosso fi é o próprio beta e na conclusão termina ficando assim agora o que que eu faço? eu aplico de novo essa regra só que agora gama 2 alfa 2 e o cara da direita aqui o nosso delta é o gama 1 e a gente coloca o beta de novo ou melhor o beta não desculpa a gente coloca o alfa 1 implica beta você tem gama 1 e o alfa 1 implica beta e aí a gente vai concluir gama 1 gama 2 vai ser esse cara implicando nesse ou seja alfa 2 implica alfa 1 implica beta concluindo beta você está vendo que a gente está chegando a uma coisa parecida aqui então depois era só aplicar mais uma vez só que usando agora esse cara de baixo então ou seja dá pra gente fazer essa regra aplicando sucessivas fazendo sucessivas aplicações dessa regra de cá como foi provado por Gentzen que esse sistema dele que usava essa regra o corte era admissível então no nosso sistema que usa essa regra e uma versão dessa regra de cá meio que elas são equivalentes então o nosso sistema também o corte também é admissível então é por isso que o artigo ele propõe isso sem provar porque ele comenta que isso daqui essa regra nova ela é obtida a partir de sucessivas aplicações da regra de Gentzen no sistema LJ e ele só escreveu dessa maneira porque fica mais fácil de fazer vou voltar um slide aqui fica mais fácil de fazer essa conexão entre a formação dos termos e aí fica trivial a prova de que essas duas coisas são equivalentes então é isso a gente consegue então agora dizer e ter provado que de fato o nosso sistema de provas analíticas é equivalente tem uma objeção com o nosso sistema de lambda cálculo com forma normal certo estou usando essa anotação aqui para indicar isso aqui é lambda cálculo tipado e aqui é lambda cálculo tipado dos termos da forma normal então o que que a gente um resumo dos nossos resultados é o seguinte toda derivação no sistema da lógica implicacional lá tem uma construção correspondente no cálculo do tipo e vice-versa toda derivação no sistema da lógica implicacional de provas analíticas tem uma construção correspondente no cálculo do lambda tipado com termos da forma normal e vice-versa faltou aqui todo termo do lambda cálculo tipado tem um equivalente no cálculo lambda tipado na forma normal através de beta redução toda derivação na lógica no sistema de lógica anterior tem uma derivação equivalente no sistema com as provas analíticas através da eliminação de corte e a gente entra de novo naquele diagramazinho que eu escrevi na última apresentação de fato no final das contas agora já que a gente tem a prova dessa objeção e a prova dessa objeção a gente tem de fato um isomorfismo entre essas duas coisas e aqui a gente estabelece definitivamente o isomorfismo entre a lógica proposicional implicacional e nosso cálculo nosso cálculo lambda tipado muito bom muito interessante porém a gente desde o início estava falando sobre lógica intuicionista proposicional a lógica e aí vamos passar aqui essa lógica é a lógica proposicional intuicionista somente com conectivo implicação e só conectivo implicação não é uma base de conectivos o que isso significa só com esse conectivo eu não consigo representar tudo todas as proposições que a lógica intuicionista tem que a lógica intuicionista se propõe a afirmar sobre porém basta eu introduzir a negação que isso vai ser uma base de conectivos comumente é utilizada esses conectivos que é a implicação a negação a disjunção que é o ou e a conjunção que é o i mas só isso aqui já é suficiente para representar tudo o que a gente precisa certo mas o artigo ele então o que a gente quer fazer agora uma vez que a gente estabeleceu toda essa conexão com a lógica proposicional implicacional a ideia é introduzir a negação só que de uma maneira inteligente que vai fazer que não vai mudar o que a gente já fez antes certo e é isso que o artigo faz na verdade mas ele não introduz a negação de fato ele introduz o falso que é um termo ou melhor que é uma que é por si só é um conectivo é um conectivo de aridade zero ou seja não relaciona nenhuma fórmula e por si só é uma fórmula e por definição é uma fórmula que é sempre falsa certo acontece que introduzir esse termo faz com que esse cara seja uma base também então a gente pode a gente consegue representar tudo que a gente representaria tudo que a gente precisa representar só com esses dois símbolos falso também basicamente porque dizer não alfa é equivalente a dizer que alfa implica falso para entender essa equivalência aqui com a semântica da lógica clássica é simples de entender basicamente se alfa é verdadeiro então essa fórmula vai ser falsa e aqui a gente vai ter um cara verdadeiro implicando um cara que por definição é falso ou seja essa fórmula inteira também vai ser falsa se alfa é falsa então essa fórmula é verdadeira e essa fórmula aqui também vai ser verdadeira já que o antecedente é falso e uma implicação com o antecedente é falso a implicação vai ser verdadeira então na lógica clássica dá para entender porque que essas fórmulas são equivalentes e na lógica intuicionista a semântica da lógica intuicionista é um pouco mais complicada e eu não saberia argumentar aqui por que mas isso acontece também na lógica intuicionista essas coisas são equivalentes e por isso eu posso introduzir esse cara ao invés da negação e é justamente o que a gente vai fazer e como é que a gente vai adicionar esse cara na verdade a gente tem que fazer uma pequena modificação no nosso sistema de provas e também uma modificação no nosso sistema de termos no artigo ele já vai começando a trabalhar somente com os termos porque ele já estabeleceu essa equivalência e agora a gente mexer e ir adicionando coisas novas nos termos fica meio que automático essa correspondência lá com a lógica mas aqui eu vou adicionar na lógica também na verdade a única coisa que a gente faz aqui é adicionar um novo axioma que é esse cara todo aqui a gente tinha antes os axiomas que eram coisas desse tipo que diziam que de uma fórmula alfa essa sequente era um axioma ou seja eu sempre conseguiria derivar essa sequente do zero e aqui agora eu estou dizendo que eu consigo derivar também essa sequente do zero e essa sequente tem na esquerda nada ou seja o que essa sequente quer dizer é que essa fórmula é uma tautologia e qual que fórmula é essa é o falso implica alfa ou seja a tautologia é uma tautologia que de falso a gente conclui qualquer coisa essa é a ideia desse axioma então você adiciona esse axioma e voilá você já tem tudo que você precisa representar de negação dentro da lógica impressionista claro esse novo sistema agora considera todas as fórmulas construídas sobre esses dois conectivos e não só sobre esse conectivo e e sim com esse axioma já é possível você produzir todas as provas possíveis na lógica intuicionista que vão utilizar negação certo e a gente claro não vou provar isso aqui porque isso eu teria que provar a completude desse sistema e tal e que é uma coisa normalmente tipicamente complicada mas e o artigo também não prova mas ele coloca esse novo axioma e isso já vai definir pra gente tudo que a gente precisa bom correspondentemente a gente adiciona no nosso lambda cálculo tipado um termo especial A ele chamou de A que é do tipo falso implica alfa pra qualquer pra toda a fórmula alfa você vai ter pra cada fórmula alfa você vai ter um alfa você vai ter um novo termo desse tipo A que é do tipo falso implica alfa e esse termo ele é um termo especial você também pode tirar ele da cartola tipo assim do nada esse aqui isso aqui é um termo já é disse que é um termo de que nem as variáveis as variáveis é um termo então é um termo isso aqui também é é é é é caso base né isso aqui é um termo só que acontece que isso aqui é um termo especial porque ele não é uma variável e ele não tem variáveis dentro dele ele não tem subtermos ele é o termo atômico de fato mas ele não é uma variável e aí isso é muito interessante porque perceba que o nosso A vou até escrever vou escrever tudo não mas esse cara ele é uma construção dessa sequente né lembrando que uma construção é um termo é uma construção de uma sequente se o tipo do termo é igual ao tipo da direita e todas as variáveis livres que ocorrem no termo tem seu tipo correspondente na parte da esquerda como aqui não tem variáveis livres não precisa ter nada aqui desse lado então esse cara esse cara de fato é uma construção desse dessa sequente aqui e aí a gente começa a ter algumas coisas que a gente espera que a negação tenha e eu não vou eu vou dar só alguns exemplos aqui que é o seguinte por exemplo se eu tenho que esse que essa sequente é derivável isso significa que de gama eu consigo concluir uma coisa falsa então com certeza de gama eu conseguiria concluir alfa para todo alfa concluir qualquer coisa e aí a gente usa basicamente o nosso axioma a gente já tem que gama deriva falso a gente já tem uma derivação ou melhor de gama a gente conclui falso então a gente já tem uma derivação dessa sequente a gente vai lá coloca esse axioma e aí a gente aplica modus ponens e faz com que gama aqui e consegue essa sequente de baixo lembrando que modus ponens você também tem tipo um delta aqui o nosso delta é vazio então por isso que ele não aparece ok de uma forma análoga se eu tenho lá um termo que é a construção dessa sequente então basta eu fazer uma aplicação desse termo novo em e e aí esse novo termo completo é do tipo alfa porque aqui é uma função que recebe um do tipo falso e retorna um alfa e aqui esse cara é do tipo alfa e vai ser uma construção de gama deriva alfa também já que as variáveis livres continuam as mesmas outra coisa interessante é que isso daqui não pode ser derivável porque isso estaria dizendo que a fórmula falso é tautologia isso é a mesma coisa de dizer que não existem termos fechados ou seja termos sem variáveis livres do tipo falso e aí é um resultado que eu não vou mostrar agora mas talvez eu mostre na próxima apresentação mas é interessante também é o que a gente espera que aconteça então é isso a gente colocando a negação a gente já consegue de fato estabelecer que a lógica proposicional intuicionista ela é isomorfa a programas tipados já que só adicionando esse conectivo e aqui só adicionando a e a gente estabelece finalmente o isomorfismo que a gente estava tentando mostrar desde o início aqui é mas é só na parte proposicional então o que eu vou fazer nas próximas apresentações né que vai ser a última apresentação na verdade a próxima apresentação vai ser a última bom o que a gente vai fazer é introduzir os conectivos de ou e i a conjunção e a disjunção e daqui a gente já leva para exemplos disso mais na prática eu estou pretendendo trazer uma discussão um pouco mais prática desses conectivos entender mais ou menos assim como que isso de fato tem a cara em um programa né porque a gente está falando de cálculo lambda e tal uma coisa um pouco mais abstrata a gente está acostumado com questões mais de programas e tal então a gente vai discutir o que uma conjunção significa num programa o que uma implicação a gente já sabe que é uma função né mas eu pretendo trazer essa discussão mais prática e também por fim eu vou trazer a ideia geral desse isomorfismo na lógica de predicados porque a gente só falou de lógica proporcional que é a parte mais simples e a lógica de predicados é bem mais complicada e é de fato vamos dizer assim o que Howard trouxe de novo nesse artigo que infelizmente não pude apresentar aqui mas eu vou trazer pra gente uma ideia geral de como ele faz assim claro só um overview mesmo assim um esboço da ideia então é isso espero que o pessoal tenha entendido tudo certinho e se tiver alguma dúvida manda depois hoje mesmo depois da apresentação eu já devo estar em casa então pode mandar lá no grupo coisa do tipo que eu respondo beleza pessoal valeu até a próxima até a próxima tchau Obrigado.